Agarrei. Ah, errei. Achei que era pra... Não é você comer esse vídeo, sou eu. Eu vou ser guarda-freira de trás. Uai. Ah, não, tá certo. Bom, estamos de volta aqui. A Mara já começou... Agarrei. Entendeu? Foi isso que eu recentei fazer. Larga meu rabo, larga meu rabo. São nossos rabos. Não, não. Esse é só meu, Mara. Você vai chutar aí. Você vai chutar aí. Mara, eu não tô fazendo nada. Eu tô tentando ir pra frente. Se você chutar aí, eu vou ficar muito chateada. Calma, é. Muito bem. Estou indo nessa. Calma aí, estou chegando, Mara. Ah, eu tá rindo, eu tá rindo. Bom, a gente chegou. Esse aqui é o primeiro mapa da neve, né? Vai, Eric. Me chuta. Toma. Aí, Eric! Tá bom, tá bom. Tô bem, tô bem, tô bem. Tá bem? Ah, lá, 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 lá. Vai. Pera, pera, pera. Dá, dá, dá. É só subir em cima da bola. Não solta a bola! Mas eu não soltei aí, que par. Se eu soltasse, estaria vivo. Ô, Eric. Aí você foi chongo. Tem que ficar ligado. É porque a vida é dura. Eu tô aqui pra mostrar que a vida é dura. É. É, beleza, beleza. Vambora, Marinha. Ai, meu Deus, Eric. Deixa eu pegar teu pé, Mara. Eu já tô no seu. Calma, Eric. A gente precisa. A gente não é uma Beyblade. Ó, vamos... Calma, peraí, peraí, peraí. Calma, pega teu pé. Ah, não, não. Confia no meu pé. Confia no meu pé. No teu pé. No meu pé. Isso. Mara, tira a cabeça daí. Ah, então tchau, Eric. Você não confia no meu pé, eu vou embora. Tchau. Mas eu confio. Você não confiou no meu pé. Eu fui embora. Vai, vai, vai. Eu confio, vai. Eu vou ficar aqui, então. Vai. Pode ir, pode ir. Não, meu pé, essa é a minha coluna. Não, então peraí, então. Então peraí. Então peraí, entendeu? Eu tô tentando pegar a tua cenoura. Vai, 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 vai. Yes! Leio! Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mara, o problema disso aqui, Mara, vai ser a gente passar dentro do tempo. Entendeu? Mas isso é um problema do futuro. Que nós vai precisar. Isso é um problema do futuro. Mas se não pode deixar pra Mara do futuro, ela vai ficar com... Vamos voar, Eric. Vamos voar, Eric. Vamos voar. Vamos, vai, vai, vai. Vamos voar, vamos voar. Vai, 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 vai. E aí? Vai, 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 vai. Tá errado, tá bom. É pra voar. Isso, Eric. Aí. Foi ele, Manu. Tu quase morreu, meu espinho ali. Isso aqui, se eu descer aqui, o que acontece? Nós morre, Mara? Tem certeza? Eu sinto que aqui tem um caminho. Eu não vou morrer. Não. Bem que você tentou me avisar. A gente só perdeu 28 segundos na nossa vida, Mara. Não tem problema. Ah, mas não foi um investimento. Vai, eu vou te juntar. Ah, é um baita investimento. Calma aí, eu vou botar, então, minha cabeça. Vai, Eric. Tu foi chutar. Chutei errado, chutei errado, chutei errado, Mara. Tô preparado aqui pra tu chutar. Pega. Calma, calma. Ah, não assim, né? Agarra meu pé, agarra meu... Aqui, ó. Pronto, me chuta. Calma. Ó. Ok, foi fraco, foi fraco. Eu tenho que treinar mais pernas. Ai, 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 ai. A cabeça, Eric. Tá tudo bem, tá tudo bem. Peguei. Tá tudo bem. Agora você vai, você vai. Eu tô entalado aqui. Pronto, resolvido. Ok, ok, peraí. Fiz uma ponte pra você, fiz uma ponte. Pera, pera. Eu fiz uma ponte pra você, vá. Aí, aí, aí. Pronto, é isso aí, ó. Fácil, tá? Calma, calma, calma. Calma, e agora? Me solte. Soltei. Se ligue, se ligue na habilidade, peraí. Vai, tá habilidade. É a sua vez, é a sua vez. É a sua vez, eu confio. Qualquer coisa de chuto pra cima. Mara... Acho que eu chutei errado. Ah, morremos junto ali, pelo menos. Eu acho que eu chutei errado. É, você chutou um pouquinho, assim. Mas tudo bem, eu também errei pra subir lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mara... Tá bom, tá bom. Apareceu um foguete. Um foguete que vai errar. Ai, ai. Olha aqui, aqui, ó. Eita, um foguinho. Para lá, para lá, para lá. Ah, isso aí, né? Beleza. Beleza. Vamos. Vamos, maninha. Não, Mara, calma, calma. Calma, Mara. Tá bom, tô nervosa, tô nervosa. É, que espinho! Ai, mano. Não me anzinho, não me anzinho. Respeita o corpo morto, Mara. Você tá me matando mais, Mara. Não quero ver essa cena. Não quero ver essa cena, não quero ver essa cena. Ok, foi quase, foi quase. Tá, pera, vamos ter que fazer a mesma coisa. De novo, de novo? Tô aqui, tô pronta, vem. Oh! Tem coisa errada. Foi bom, pera aí, não. É porque eu peguei no seu pé e você pegou no meu pé. Só que a gente não tá pegando no nosso pé. Agora. Pega no meu. Pera, você tá pegando na minha bunda, calma. Você tem que pegar na minha... Você tá na minha bunda. Vai, Eric. Pera aí. Pega direito, Eric. Calma, calma. Solta, solta. Solta um pouquinho. Vem pra cá, Mara. Ah, não. Mara, eu tô deslizando, eu tô deslizando. Não me mexo. Pera. Calma. Nossa, Mara, como é pica. Ah, vai fazer com as que... Ah, mas deu tecla. Pera aí. Não. Pega aí. Vem cá. Pega aqui, ô. Pera, pera. Pega aqui. Peguei. Peguei. Vai. Agora. Aí. Ah, velho, não. A gente demorou tanto. Para, que isso? É, decidi virar um motor. Decidi virar um touro, né? Tá meio com chifre em mim, que isso, mas... Calma. Tudo certo. Já sei. Já sei. O que você sabe? Não entendi. Uma ponte. Vai, Mara. Você passa direto. Outra ponte, outra ponte. Outra ponte. Mas você nem voeu. Mãe, me use. Ai. Calma. Uh! Ia! Mara, você vai ter que descer pelo tobogã, hein, Mara? Tá bom, eu confio. Pegou? Vai. Pera aí que eu posso ir? Vai. Você vai ter que pular lá embaixo, lá. Você vai ter que passar pelo espinho. Tchau, Erick. Beleza. Mara, e agora eu, Mara? Vem, vem. Eu confio. Calma, calma. Calma. Tô calculando rota. Ia! Erick. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cagou um pedaço de bosta. Erick, Erick. Mara. Peguei. Vamos. Isso. Bora, Marinha. Yes! Ai, que beleza, Mara. Fácil. Caramba. Ai, não parece nem que é um minuto e dezoito. Parece que é uma hora nesse mapa aqui, Mara. Não, foi fácil. Confia. Foi super, foi super. Ó, tamo de mão dada. Vamos, vamos. De mãos dadas, Marinha. De mãos dadas, de mãos dadas. Vamos, vamos. Não solta, viu? Não solta sua mão. Eu não te solto. Não enxerga sua mão. Já dizia... É... É... Lucas... Ninguém falou. Ninguém dizia. Mas eu não solto, né? Ah, não, é outra. É, mas também não vai, né? Não, mas não solta a mão, gente. Não solta a mão do outro. Não vai sair daqui, Mara, mas vai ter que... Mas parece que tá... Sabe aqueles objetos que ficam repetindo a mesma coisa, a mesma coisa e não para? É, Lupe. A gente tá Lupe. Só troca a cor. Sente a vibe. É o símbolo do infinito tatuado, assim, meu Deus do Mara. É isso aí, ó. Sente a vibe. Tá bom, vamos. Vamos, 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 vamos. Calma, calma. Pera, pera, pera. A gente tem que resolver essa situação. Pézinho. Pera aí, pera aí. Calma, calma. Vamos resolver essa situação agora. Tá bom, tá bom. Não sei se a gente tá resolvendo, não. Nós voltamos naquele loop, tá? Ok. Calma. Mas ele tá levantando. Pera, pera. Pera aí. Pera aí. Eu não solto a sua mão, você não solta a minha. Você soltou. Você soltou. Mas você também soltou. Mas você soltou. Você soltou. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Solta, solta. Aí não, aí não. Solta, solta. Não, mas... Solta que eu resolvo. Solta que eu resolvo. Confia. Pronto. Falei. Aí, ó. Vem aqui pelo rabo. Vai, 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 vai. Ah, velho. Você é sensível, você sabe. Eric. Para. Calma, calma. Vai por cima. Vai por cima. Fica aí. Vá por cima. Você vai por cima, Eric. Eu vou por baixo. Ah, não, velho. Ah, não tem nada em cima. Mara... Nossa, senti aqui, tá? O quê? Senti aqui. Senti aqui. Senti aqui. Eu sou um jato. Eric. Em cima. Tá bom, nós volto, nós volto, nós volto. Vai, vai, vai. Nossa. Ai. Ai, foi quase. Peraí. Vem. Eric, calma. Vai, calma. Calma, Eric. Aí. Não. Peraí, me chuta. Me chuta. Me chuta. Me chuta direito. Eu tô te chutando. Me chuta direito, Eric. Calma, que eu não sou acostumado a fazer essas coisas. Calma, me chuta. Me chuta direito. Calma, calma. Me chuta, então. Eu chuto, eu chuto você. Eu sou melhor. Vem, vem, vem. Você é mais acostumada. Fica aqui, fica aqui. Pera, pera, pera. Vai. Calma. Não, calma. Vamos mais pra perto, peraí. Vai. Aqui. Não, eu já sei. Vem, vem. Sobe em mim. Quando você quiser. Quando você quiser. Não, sem pressa, Mara. Sem pressa. Ai, eu tô tentando, viu? Eu tô tentando. Fica em pé. Fica em pé. Ui. Aí você pula pra trás. Calma. Pera. Você consegue agora. Aí. Ui, 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 ui. Isso é jogada de mestre. Caramba, não. Isso foi genial, tá? É o que eles chamam, né? Jogada de mestre. Jogada de mestre. Eu vou pra cima. Cuidado, cuidado com o espírito. Tá tudo bem. Ai. Três horas e quarenta e quatro. Essa daqui é a minha impressão, tá? Três horas. Eu também sinto isso. Vamos. Ah, tá aqui atrás. Com certeza. Calma. Aqui. Jogada de mestre. Foi bom? Foi bom? Foi quase. Mas não, foi ótimo. Pera. Pera. Vai. Isso. Não tem nada, Mara. Não tem nada. Não tem nada. Tudo bem. Tudo bem. E agora, hein? Tem um por cima e um por baixo. Por cima. Confia por cima. Eu por cima? Você vai por cima, eu vou por baixo. Tchau, hein. Beleza, então. Agora que eu vi que tem um espinho aqui. Aqui também. Mas eu sou incrível. Eu não caio em espinhos. Eu tenho a cenoura aqui. Boa, Eric. Vamos ganhar. É, com certeza. Com certeza. Calma aí. Um lobo nunca abandona a sua loba. Passou direto. Nunca abandona a sua loba. Eric. Você vai matar. Peguei um atalho. Ai. Você vai ter que ir sozinho aí. Pera aí. Pera aí. Ai. Aí, Eric. Fica vivo. Só fiz um exame de DNA ali. É. Lá foi só a picadinha. Só a picadinha. Pode ir. O Zé do picadinho. Conhece ele? Mara. É. Ai, o Zé do picadinho. Eita. Nossa. A habilidade com a cenoura dele. É como eles chamam, né? Jogada de mestre. Jogada de mestre. Cuidado aí. Tô bem. Ferrou. Não. Tá tudo bem. Ferrou, Mara. Pera aí. Vou aí. Eu vou te ajudar. Cheguei. Nossa senhora. Tá. Nós vai ter que... Me chuta com tudo. Vai. Vai. Me chuta. Me chuta. Várias vezes. Deu assim. Você puxou tão devagar. Mara, eu não gosto de chutar pessoa. É, mano. Você fazia assim, ó. É. Perdão. 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 É que tem como eu ir direto também, amiga. Não, mas você não fez isso. Não fiz nada. Olha aí, ó. Não, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que ele tá bem. Tô bem. Ah, você tá bem. Não, você tá bem mesmo. Tá bem mesmo. Eu sempre estou bem. Calma. É aqui. É aqui. E aí, Mara. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Você vai pular aí? Era isso que eu precisava fazer. Mara, morri. Você precisava fazer o quê? Eu precisava cair antes, Mara. Tem uma seta ali, Mara. Não, não. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Tem uma seta ali. Eu vi a seta, mas nunca acredite nas setas. Mas aí que tá. Que é a hora do dom. É a primeira regra desse jogo. Não acredite nas setas. Perdão, Marinha. Eu achei que eu podia acreditar de novo nela. Você foi jovem. Porque ali atrás tem uma seta. E ali mostra, né? Nem se eu quiser morrer o jogo deixa, tá? Nem se eu quiser morrer o jogo deixa. Vambora, vai. Eu até babei. Aí. Eu vou com tudo. Vai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, Daiane dos Santos. Me chuta. Eu? Sei lá. Valeu. Chutei. Eu fui meio fraco, mas... Pera. Pera, ele pé errado. Era a cabeça. Meu pezinho ali foi um pouquinho. Por que o tempo tá piscando? Ah, tá. Entendi. O tempo começou a piscar, fiquei na dúvida. É. Tô mal. Venha! Agora que você vai buscar a cenoura. Você vai buscar a cenoura. Eu não consigo, mas é um pulo simples. Como é que eu vou buscar essa cenoura? Vai buscar a cenoura. Eu também... Eu não consigo também, mas acho que é melhor você ir por baixo mesmo ou por cima. É, desculpa. Mas acho que nós tá mais acostumado com isso. Uou! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós demos um junto. Tá tudo bem. Tchau, Eric. Vai, putz. Que mara! Eu não sirvo pra ir por cima. Mano, você sabe. Tá bom, perdão. Aí. Não vou te falar nada. Ô! Caramba! Ai! Arrasei! Vamos lá! Achei que eu ia ter morrido. Agora é sua vez. Caramba! Você não viu. Eu fiz o Michael Jackson invertido ali, mano. Sei não, hein. Acho que... Michael... Eu fiz, eu fiz, eu fiz. O Michael Jackson faz aquele tombo pra frente assim, volta. Ah, é? Eu comecei de baixo e fui pra cima. Não sei se eu acredito nisso. É, eu fiz, mana. Não, não sei, não. A cenoura entalou. Devagar, devagar. O espinho! Eu tentei pegar o chão. A cenoura ficou na minha frente. Peguei a cenoura e só fui. Ai, mano. Pera aí. Derek! Não quero ir com você. Perdão, Marinha. Olha! Ela não queria mesmo, não tá vendo? Ó! Onde eu tô? Tu não faz isso? Caramba! Tu não faz isso aqui? Tu não se perdura desse jeito, né? Não faço. E também... E agora, mana? Será que... Como é que a gente resolve isso aqui? Ó! Yes! Boa, Mara! Ah! Eu nem sei como que eu passei. Ai, eu tinha fé. Não! Tá bom. Perfeito, perfeito. Pera aí. Tô indo. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Ó o nível que foi. Ó o nível que foi agora aqui, ó. Agora vai, 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 ó. Ó, ó. Agora vai, ó. Acho que dessa daqui não passa, gente. Aqui, ó. Não passa, não passa. Aqui, ó. Não passa, não passa. Eu só vou precisar de você pra me empurrar aqui. Mas é que eu não posso. Pera. Voltei, pra te ajudar. Caramba, voltou mesmo. Quase. Isso é o... Parece o Sonic. Calma. Ai. Tô aqui pra dar forças pra você. Tô parecendo a aranha do topo da casa de todo mundo. Solta o meu! Ai! Solta o meu! Tá bom. Mara, vai de costa. Daí quando você vier chegar lá, você dá um mortal. Vou te mostrar. Não consigo te mostrar. Mara. Mara, o que que que... Mara, o que que... Aí! Sua vez. Caramba! Gênio. Gênio, 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 tá? Deu tudo certo. Falei que dessa não passava? Gênio! Foi dessa que eu falei que não passava? É, não... Aê! Eu fiquei na dúvida ainda ali, tá? Eu ainda fiquei na dúvida, mas tudo bem, tudo bem. Tem mais mapa de gila ainda, mano. Tem muito ainda, meu querido. A gente tá na terceira fase. Para! Aí você... Eu? É, uai. Eu tava tentando levar a bola. É verdade. Então vai, você leva, então. Levei. Aí. E agora? O que que eu faço aqui? Você pula em cima dela. Aí, ó. Uh! Como é que você tá achando que eu sou calombada pra você passar em cima? E eu sou uma ponte pra você, uai. Oi, é ponte. Lom. Me puxa, 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 pelo amor de Deus. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vai. Ai, foi. Achei que eu tinha quebrado teu pescoço, mano. Um pouco, por um momento. Ele tá no planeta! Ele tá no planeta! Tudo bem, mas não precisa, mana. Eu tenho quase certeza que a gente precisava disso. Oi. Tá não. Tá tudo bem, mana. Tá tudo nice. Aí, ó. Ah, talvez seja aqui, mas aqui dá pra passar. Não, mas não dá. Suave. Uh, mas será que a cenoura tava em cima? Então, eu não faço ideia. Opa, é aqui. É em cima, é em cima. Você vai. Você vai. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou tentar dar uma olhada se ela tá mesmo. Tá. Mas... Ela tá. Você consegue. Aí. Mara, você tá bebendo água? Eu tô. Você tá tranquila? Você tá relaxada aí? Hum. Ah, na medida do possível, né? Opa. Você tá suando? Um pouco. Ai, que pena. Aqui nos campos. Mara. Oi. Ok, ok. Como que eu vou... Assim. Caramba. É como eles dizem, né? Um mestre é um mestre. É uma jogada de mestre. É uma jogada de mestre. Duas. Aí. Vamos facilitar essa situação aí. Dá uma cabeçada, meu. Isso. Ó. Suave, suave. Ah, mas vai tirando aqui, ó. Um mestre, Mara. Mais. Não aguento mais. Opa. Opa. Beleza. Ok. Ok. Opa. Vamos com o gelo. Vamos com o gelo. Tan, 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 tan. Hoje que soltou. Hoje que soltou. Parece aquelas cenas de filme que a pessoa só bate a cabeça. Mas por que que ele soltou? É porque eu achei que tava tudo bem Eu achei que tava tudo bem O negócio tá em cima, viu? Tá em cima, então Você vai ter que Deu um espasmo em você Ah, não, não Não Eu vou me juntar Não tinha ido a primeira vez Não é Consegui Tô precisando de uma balarinda É, então Mara Como que nós vamos pegar ali em cima? Nós nem passamos aqui, Mara Nós nem passamos aqui, Mara Nós nem passamos aqui Não, não, não Peraí, me joga ali em cima Me solta, pelo amor de Deus Não é ali que tá a cenoura Na própria É ali Não é Confira em mim Não é Mara Quê? Eu sou uma balarina Certeza? Aham Não é Me espera Calma Pronto Como é que fica a minha situação? Tá melhor que a minha ainda Vamos, vamos, mano Aí Eu não vou soltar Não vou soltar Não mexe Não dá também, né Eu sei que você não soltou Não mexa Não mexa Não mexa Mexa, mexa Para Mara O que aconteceu ali? Pegou no espinho? Foi Tô bem Não Se joga Vem, Mara Vem, Mara Vai, volta Eu já volto Pelo menos você não é abandonada Você não é abandonada Tô sentindo O gelo girando Vamos, Mara Tá suave Certeza que não tá lá Peguei Tá bom, tá bom, tá bom Certeza que não tá lá Confia em mim Éric, segura Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe É agora É agora Aqui, ó Tá ali, ó Mara, a Ananinha chegou nessa parte É ali em cima É ali em cima Chegou sim Éric, me solta Eu não quero ir, véi Mas a gente tem que me ajudar Vai, vai embora Vai pro baixo Pro baixo? Eu fui pro baixo Eu fui pro baixo Mas nem tinha Tinha naquela parte ali Tinha sim Mas onde tá a cenoura? A cenoura tá... Tá depois Tô segurando Tô segurando Tô segurando Tô segurando Mas eu morri Eu morri Opa Aí, beleza Mara Ei, ei, ei Tá bom Eu não vou te deixar, Mara Eu não vou te deixar, Mara Que isso Eu fiquei Eu passei volando No gelo Eu fiquei A cenoura é minha Tá vendo? A gente não precisa desse Esse iceberg, entendeu? Ok, temos esperança Caramba É como eles dizem Jogada de mestre Volta só eu conseguir Pegar aqui Ó Tá, e agora? Ó, ó Me observe Me observe Você vai fazer igual a mim, tá? Mara Eu vou demonstrar Entendeu? Pera, pera Mara Mara Sobe Mara 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 Vai Mara Pega aí Vem Tô aqui Mara 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 Eu juro Que eu não soltei o dedo, Mara Olha Eu tô Eu nem tô segurando o controle, Mara O jogo não quer Tá bom Mara Eu juro Eu juro Que eu não soltei O negócio soltou sozinho, Mara Tá, obrigado Obrigado, obrigado Tá bom Você vai, então Vai lá, Eric Vai lá pegar a coisa Eu vou embora Tchau Tá vivo Desmontei Desmontei Bailarinos Ah é, vai Tchau, Eric Mara Mara, vai Eu sei que você passa Eu sei que você passa Eu sei que você passa Passo, eu passo Calma Peguei, peguei Aí Bailarina Boa 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 Pera Tchau, Eric Tá aqui ainda Eu tô aqui ainda Mara, Mara Mas eu tô Calma Se eu me mexer Um pouquinho Eu morro Eric Não posso Você vai ter que Passar aí Mara, não sei mais fazer aquilo lá Que eu fiz não, Mara Eu juro pra você Que eu não sei mais Jogada de mais Aquela jogada foi Única Única Tá E agora, Mara? Já sei Não sei não Me larga Tchau Eu vou lá Eu vou lá Eu consigo E eu Tentei te salvar Tentei te salvar Tentei te salvar Por que me abandonaste? Ô, mãe Por que me tiraste do teu ventre E me colocaste neste mundo Pra sofrer Assim, venhamos e comemos Você não ia passar Daquela cova Não, pera Não Eu tentei segurar pra você Mas Ô Ô, o motô é aqui O motô é aí? É, o motô é aqui Mara Fique Vai, vai, vai Vai, vai, vai Para Eu não sei como O motô é aqui Ai Oxe, veja Ele tá aqui Foi mal, foi mal Coringuei 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 Mãos dadas Aí, mãos dadas Mãos dadas Boa Qual o plano? Tchau, Eric Vá Caramba Você tá viva Você tá viva Você parece uma pedra Nada Quando joga Ai Ai, mano Ai Fica assim Segura aí Mãe, como é que a gente vai passar? Fih Solta esse gelo Calma É só pra ter certeza Ó Aí você vai lá Ó Meu O que que eu faço? Solta Eu soltei Vai, vai lá Volta lá Tchau Passei Puta Seria um Peraí Eu vou botar a cabeça Mas eu fiquei Eu fiquei, Mara Tchau Mara Tchau, Eric Não precisa da cenoura Tchau, Eric Tchau, Eric Não precisa da cenoura Tchau, Eric Não precisa de nada Tchau, Eric Adeus Mas eu tô morto, não tem portal Droga Vamos, mana Com ou sem cenoura, mana? Com Não se abandona uma cenoura Não se abandona Mas você vai ter que subir lá Tá bom Eu te chuto se você quiser Pera Que susto Eu ia falar Vai, bugou o jogo É assim, eu te chuto assim Se você quiser É uma boa ideia Mara Você tá me abandonando Você tá Segura Yes Slay Mara Bugou o jogo, eu juro O gelo começou a tremer pra mim E se a gente Levar esse gelo Levar pra onde, macho? Ó, Eric Tamo indo Mara Eu pareço um tapete escorregando Calma, Eric Calma, eu tô Calma Ei Ok Não fiquei só olhando Opa Opa Vai, agora vai Agora vai Agora vai Confia, confia Aí, aí Ótimo Ótimo O que? Porque daí, ó Eu uso Passei já Eu uso a discada É, não funcionou Eric Peguei Tá em boas mãos Tá em boas mãos Tá em boas Não sei Soltei você Gente, essa cenoura Não tem como Essa cenoura, velho Vai ter conseguido Aquela hora, Mara Mas aí você Fracassou na missão O negócio Soltou sozinho, Mara Tchau, Mara Eu vou tentar assim Sentei, Mara Descansei Não vai no gelo Deixa que eu vou E daí você, ó Não agora Depois Mas assim Eu vou Tá E você não vai Ué Ué, você pula Pra pegar a cenoura Tchau Mas é o que eu tava Tentando fazer Não chego mais Tá fazendo certo Fiquei Vai, vai simbora Vem Mas você passa Eu sei Ai, também você Também você passou Também você passou direto Não Quer matar, avisa Não é Você nunca me avisou Ó Ó Ó o que Eu pensei numa coisa Mas não deu certo E se eu te segurar assim Pelo pé Assim Vai, vai, vai Deixa eu te segurar pelo pé E tentar te levantar Vem Tá Vai Foco que eu vou te levantar Solta Solta Mas você demorou também Foi quase Não, foi quase Mas é porque, né Não tô acostumado a chutar Já falei Mas quem vai chutar sou eu Então Mas é que eu improvisei Ó Não se mexe Não segura Segura agora Peraí Mas ó Não segura Tá Vai Tá Prepara Segura 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 Aí você vem Segura o que? Mara Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Ai Eu vou pra onde? Ó Vai dar certo, mano Ó, aí eu te levanto Achei que nós ia Ó Oxi, pera É agora É agora É agora É agora É agora Olha só Mara Como que nós fizemos isso? Eu sei lá Como que você fez isso? Pode virar Pode virar A sua cabeça vai segurar no chão Não vai Vai seguir Que sonho foi esse? Mara Se a gente Me espera Me espera Mara 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 Oi Alô Vai Ô lagado Bicho lagado Tá travado Será que é uma internet? Ô bicho lagado Da peste Mara Ô bicho lagado Da peste Mara Não consigo fazer nada Mara Bicho lagado Tu é lagado Mara Eu acho que nós vai sim A cenoura dessa vez Não A gente vai com a cenoura Verás que um coelho teu Não deixa a cenoura Ó Ó Prepara Ó Não, peraí também, né Não precisava Chutar Eu não entendi Eu não chutei Eu não chutei Tá indo pra onde? É que eu não sabia Que você ia iniciar Aí E se a gente levar Esse gelo aqui Mara Vai, leva então Vai O que você vai fazer? Fala pra mim Mara Pela orelha Pela orelha Calma aí Eric, solta Ai, Eric Calma aí Foi quase Foi quase Foi quase É, lógico Leva isso aqui Ah Pera Péssima ideia, velho É Vamos tentar daquele jeito lá Foi quase Ai, tentei te segurar com o meu pé Com fundo e a mão Qual jeito? Ou você me chutando Ou eu te chutando Ou eu te chutando Ou eu Você me chutando Ou eu te chutando Calma aí Ok, tchau, Eric Ok, vai embora Você pula Eu confio Você consegue pular Eu consegui uma vez Ó Viu? Você consegue Você é incrível Cai Aí volta um pouquinho E depois pula Não consigo me ver, mano Tá bom Você tá bom Não Ai Peguei Ah, agora não é leva Agora não é leva Ok, calma Calma, calma, calma Calma? Com calma Onde você for Vamos botar em cima desse Vai Mano, mano Levanta Pera Tô de segura Você tava segurando nada Você tava segurando o gelo Não, eu tava segurando o gelo Me espera Mas é porque Espera Tem que ir mais pra frente Aí Tá, calma Calma Vira 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 Prepara Prepara que a gente tem dois gelos Vai Eu acredito no meu pulo, mano Eu acredito no meu pulo Tchau Vai Eu não consigo frear Ele só vai Não tem como frear Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Deixa eu tentar pular Vai Vai Olha aí É, tem que fazer o charme, né Vai, me solta Tchau Vai-se embora Vai Nem falei É muita força pra um braço do coelho É agora Para, 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 para É muita força pro coelho Não, agora aí você não segura o meu pé Aí você não segura o meu pé É Tentei, tentei Ô, seu Zé Você também não me espera Olha lá Olha lá Vai embora Na moral Ah, eu achei Eu achei que ia Eu achei que ia Preciso treinar mais perna Ó Ó Aí, Maró Tá vendo essa ponte Mantenha assim Mantenha assim Vira Não tem como manter assim Quando a gente tá no gelo Ó Ó Vai, Maró Meu Deus do céu, véi O que que vai fazer? Eu não sei o que vai A perna é a dela desesperada Calma, calma Tchau Graça Não, eu queria ficar Eu queria ficar É, ficou mesmo Ficou muito Vamos deixar esse gelo Vai Vai Não deixar o gelo ir A gente não precisa do gelo Mara Pronto A gente só precisa da gente Me solta Ó, hein Eu não sei o que era pra fazer Não era pra morrer, né? Não, isso eu tô tentando faz três séculos Calma Eu vou, eu vou Tu vai pra onde? Quase, hein? Mara, e se eu for com gelo e pulo e você passa pelo espinho igual você passou da primeira vez? Que você também nunca mais conseguiu fazer, né? Eu consigo, eu só não faço Consegue? Então, peraí, então Volta Vai, você com gelo, vai Foi quase Aqui é o que eu consigo Vai falando aí que eu não consigo Verdade Verdade Então beleza, então beleza É, não consegue Palhaçada da molesta Ei, bicho Então, ei, aqui, aqui Vem cá Peraí, se eu fizer assim Ah, entendi, mano Pera Pera, que eu tô fazendo um reverso aqui agora Eu vou fazer agora, ó Não Vai, pula Isso É, você ia me matar É, não Você só tem que me soltar Ainda fiquei tentando puxar, mas não deu Puma Calma O gelo Pera Pera Peraí Aqui Calma Pera Mara Vai, Mara Vai, Mara Vai, vai, vai Pega Ah, é Se quiser pôr o gelo Mara, meu Esse chifre Numa minha bunda Ai, você foi nozido Vai, vem, vem, vem Ai Eu vou com o gelo, né É Não sei, né É, eu vou com o gelo Tá bom Eu sou bem mais atlética Eu acho Aí, ó Agora vai Eu não consigo ver quando tá chegando o negócio Agora Não vai Como que eu ia fazer aquilo? Não sei, mas eu acho que era Peraí Se tem encaixar, não deu Peraí Encaixar onde? Aqui Ai, ai Consegui, tô em pé Oi Oi Pegar esse gelo Não, para essa me ideia Vamos embora Será que eu consigo, mano? Não sei, solta aí Ó, eu vou chegar um pouquinho mais perto pra É que não tem força no pé Não tem força no pé Aquela 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 hora eu tinha conseguido dando dois pulos Como assim? Vai, vai Pode ir, pode ir Mara, 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 Mara Eu tô sufando, velho No gelo Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu quase consegui Vamos levar esse gelo Ah Vai Pode ir, pode ir Vou tentar de novo Tá bom Acho que não deu Peraí Fiquei Eu quase desisto Vamos levar Vamos levar esse gelo Tá tudo bem Ah Não dá Caramba Que dejavos que eu tô tendo agora Uai De três anos atrás Ah Agora Agora Mara, eu acho que desse jeito dá Que jeito? Nem eu sei mais Esse último jeito aí Eu vou em pé aqui atrás Ó Furou, Gil Como assim? Perdão Não Perdão Aí O que você vai fazer? Nada Ai, velho Vai Ah, droga Ele é errado, velho Tá vendo? Putz, grêla É, não foi Mara, se eu subisse em você e pulasse Então vá Mas eu não consigo Oxi Peraí Tá Solta aí Como que eu vou subir em você? Pera Se posicione Você vai me empurrar Nesse jeito Mas está embaixo Bati o cotovelo, mano Eu bati o cotovelo Vou trazer de volta esse gelo Nem que seja a última coisa que eu falo Mas Ia voltar, tá? Ia voltar Eu sei que ia Tá Ok, solta Mara Não vai sem a cenoura Ai, velho Não vai sem a cenoura Meu Deus do céu Que vida difícil Não vai sem a cenoura Desse livro Segura aí E se você segurar no meu pé? Calma aí Vem cá Ô meu pai Ô meu pai Tô aqui, tô aqui Ó, segura no pezinho No pezinho Na pontinha do pezinho Aí você lascou tudo, né? Mas eu ia segurar aí, ó Não Não Ah Ok Descobriu, Mario Como chegar lá Vem logo Que nervoso Calma Duas horas, Felipe Olha quem fala Ai, eu ia pular Vem Vem Duas horas você vem Otário Ei, você me jatou No pezinho No pezinho No pezinho Calma, você segurou no meu pezinho? Não, ainda não Calma Ó, ó Pera aí Bota o teu pezinho pra cá Pra pegar no teu Vai Pera Tô tentando Mano Pera aí Pera 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 Ó, vou pegar o seu pé Pera, pera Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Pera aqui Pega meu Vem cá Pega 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 Ai Tá, tô sentindo O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar apertando? Eu tenho que me chutar Olha isso É algo assim É algo assim Mas deixa que você segura o meu Vem Vem Aí, ó Aí, ó Não sabe nem passar o começo da fase Só vai pra direita Só vai pra direita Não, só vai pra direita 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 Pronto Ok, ok Ó Você vai pegar no meu pezinho Tá bom? Tá bom? Tá Pega na pontinha Segura o chute Segura o chute Só na pontinha Tem que ser na pontinha Na pontinha Não tá na pontinha Tá na parte branca Não, bem na pontinha Aí Pegou? Aham Ok Preparado? Vai Calma aí Não era bem isso Que a gente queria Eu acho que eu virei pro lado errado É que a gente virou pro lado errado Como que vai virar isso? Ah, vem cá Eu não sabia nem que dá pra controlar Dá, dá pra controlar Calma Relaxa É tudo controlável Vem Vem, vem Vem, vem Vai, vai, tô aqui, tô aqui Tô aqui Ó, ó Tá, ó Ó, 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 ó Eu vou pro lado de lá Pega no meu pé Aqui no pezinho Tá Olha aí Não me chuta É porque eu capotei pro lado errado Então, ó Pegou? Pegou? Tá pronto? Sobrando Não, 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 não Você tá chutando Não era pra eu chutar? Não, eu chuto É que da outra vez eu chutei também Mas aí você chuta primeiro Você tá chutando pro seu lado Não pro meu Ah, entendi Entendi Tem toda mecânica isso aqui É, não Percebi mesmo Sai, deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Pra ponta Eu quero pra ponta Isso Então Pega Vai Pega Como você morreu em cima do gelo? Que? Você morreu em cima do gelo? Você morreu em cima do gelo Eu morri no espinho aqui Oi Oi Ó, peraí Pega Foi Ok, confio Vai Será que vamos começar a descer o gelo E daí a gente A gente A gente coisa Tipo, vamos começar descendo Daí você agarra A gente desce devagarzinho E quando for o já A gente clica igual um louco Tá Opa Pega o pezinho Peraí 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 Você me chutou Você me chutou Eu não chutei Eu não chutei Vai, vai, vai Ok, ok Um Dois Três Eu tô segura numa perna só Um, dois, três E vai Ai, ai Para Mate, mate Mate, não Mano, nós tava vindo Mano, nós tava lá, tá? Ih, peguei o pezinho Pegou o pezinho Pegou o pezinho, ai, ó Tá, mãe, vamos descer o gelo Vai falar já Vai já Calma, demorou, demorou Já, demorou muito Aí, peguei o pezinho Peguei o pezinho já Tá na pontinha Da pontinha Não sei se tá na pontinha, tá? Tá na Aqui pra mim tá Eu tenho que tá Eu tenho que tá do lado direito Do negócio Peraí Aí, vai Um, dois Três Calma, aí E já Pra cima Ai, a gente tava pra baixo A gente tava A gente tava pra baixo É, tá virado pra É, é verdade A gente tem que virar A barriguinha pra baixo Não pra cima Vai, peraí Pega Pega Calma Calma, calma A pontinha Calma aí, ó Vou fazer uma saia A pontinha, a pontinha Isso Ó, vamos descendo Eu tenho que ficar com a barriguinha pra baixo, tá? Tá Vai, vai, vai Ó, peraí A barriguinha, a barriguinha Mas tá segurando Você tá segurando meu pé A barriguinha tem que ficar pra baixo No gelo, velho Eu sei Mas você segurou meu pé Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, rápido Boa Eita, que delícia É, agora você tá preparado Vamos Ó, ó Ó Aí, aí Calma 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 E porque você tá vindo muito pra direita E não dá pra eu deitar com a barriga pra baixo Peraí Eu não tô te agarrando Não, peraí Peraí Eu vou deitar E aí você deita Por cima Show Preparado Ah, velho Você estragou tudo Peraí Esqueci que não era em cima do gelo E se for na cabeça Não Cabeça não funciona Porque você não pega isso No pé Ó, pera Deixa eu descer aqui Vai Aí Um Dois Três Vai Foi quase Foi quase Foi quase Tá adiantando ela Aí 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 Calma Mas foi muito antecipado, né Nós Nós voltamos no mesmo lugar, tá Nós voltamos no mesmo lugar Foi muito antecipado Vamos lá Mas aí também não dá, né Esqueceu que dá pra agarrar Vem Peguei Peguei Pega, pega, pega Não consigo Não consigo Tá bom, parei Pega aí Dá ajeitadinha, vai Isso Aí Um Dois Não fui eu Tá, fui eu Não fui eu Tá, mas eu tô segurando aqui ainda Aí Já Ai, deu Foi quase Deu Windows Ai É humanamente possível isso aqui Mas já tenta agora Vai Que agora, velho Tá bom, tá bom, tá bom Emocionado Pera, pera, pera Tem que dar uma ajeitadinha Peraí, peraí Não vem Calma Isso Boa Aí Um, dois, três E Para, 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 para Você parou também Parei aonde, mano Ali Você parou ali Eu parei aonde, mano Ali Nós parou só quando tava morto, mano Nós parou só quando tava morto Deixa aí Aí Tá bom Vai Caramba Nossa, virei a cuiva do S Ali Eu também Eu vou pegar no seu pé Vai Aqui, ó Peraí Aí, vem Só pega pontinho Peraí Pera Peguei Aí Três, dois Calma, calma, calma Calma Três, dois, um Vai Aí, solta Mara Mara Eu já não lembro mais como que é a parte debaixo do mapa Eu vou olhar, eu vou olhar Fica aí Mara Fica aí, fica aí Fica aí Não, já sei, já sei Eu te chuto, eu te chuto Eu não preciso disso Ok, agora tomo kits Ai, velho, eu quero morrer Você não quer Não quer ir sem cenoura Mara Vou pegar no seu pé Vai Dormiu? Não, acho que você dormiu aí Não, eu tô esperando você pegar no meu pé Peraí Peraí Eu acho que eu não peguei no pontinho Peraí Eric, por favor, dá uma parada aí Peraí Pronto Três Dois Um Já Vamos já, Mara Vamos já, Mara Vai, 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 vai Nossa Vamos já, vamos já Vamos passar essa parte Pelo amor de Deus É aqui Ó Quer que eu pegue na tua pontinha? Três, dois, um, vai Larguei 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 também Tamo, tamo vivo Mara, Mara Passa isso, vai Mas vai bater o tempo Ai Que gelo, meu Deus Véi, não é possível o negócio desse A gente nem bateu o tempo Mas não bateu nem o tempo Ai, meu Deus do céu Não, numa próxima na 80 Na 80 Em off, não sei Não aguento mais Não aguento mais Galera, espero que tenham gostado desse vídeo Mara, uma hora de gravação Pelo amor de Deus É Ai, editor, desculpa Mas é isso Espero que tenham gostado O canal da Mara tá aqui na descrição E eu espero que tenham na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço, Eric Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go Just let me go